Depois de vender um milhão de cópias para o Playstation, o Super Hit Final Fantasy VII vai ser trazido para os PCs. A notícia foi confirmada pela Eidos depois de meses de boatos incessantes. O RPG de maior sucesso dos últimos tempos vai ser lançado para o PC em 3 CDs e deve sair no meio de 98. Fiquem agora com o nosso jogo para PC de hoje aqui no Star Games. Quem que estava com saudade dos simuladores de voo aqui no Star Games? Esse é o F-22 Raptor, um jogo que mistura estratégia e um belo esquema de simulação. É claro que o Raptor é um avião caça, por isso o jogo tem muito a ver com guerra e aquelas missões especiais. Dêem uma olhadinha nos gráficos, alta definição hein, coisa fina. Como em todo simulador que se preza, você tem que tomar um tempinho para aprender os controles. E você pode escolher entre várias aeronaves diferentes, cada uma com suas características, é claro. Apertando a opção de ejetar o assento quando estiver com problemas, você vê o seu piloto descendo de paraquedas, numa boa. Com o F-22 você realiza manobras incríveis e tem uma variedade grande de armas à sua disposição. Como eu disse antes, é preciso estratégia e comandar os menus do jogo com sabedoria é muito importante. A jogabilidade é boa, mas é preciso se acostumar aos controles e conhecer muito bem os comandos, a fim de explorar ao máximo as capacidades do seu caça. Eventualmente você vai se dar mal, mas não se preocupe, do chão você não passa amigo. Chegamos ao final do Stargame de hoje e eu vou ler a carta do Leonardo Serafim, Més de Itapiranga, Santa Catarina, uma carta super amável, elogiando muito o programa e simpatizando com esse meu problema de nunca conseguir terminar o Stargame, né? Mais um fã aqui que está aqui torcendo por mim aqui contra essas coisas que a produção prepara para mim. Mas, vocês sabem, né? Cada um tem a sua cruz para carregar, né? Além disso, ele mandou um desenho chocante aqui do Goro de Mortal Kombat, que para ele é um personagem inesquecível. Bom, não deixem de dar uma olhada na nossa homepage que é quentíssima e continuem escrevendo para a gente e mandando suas mensagens pela internet. O CEP é 22442970 e a caixa postal é 33277. O e-mail também está aí, né? É o nosso endereço. Está aí. Podem anotar e mandar. Mais uma vez, qual o problema dessa vez? Eu não estou falando além do tempo, eu estou na hora certa. Qual o problema? O que? Eu não estou entendendo. Caramba! Pô, me mandaram que ligar alucinante dessa vez, hein? Uhul! Uma vez eu vi um filme maneiríssimo, tinha um cenário parecido com isso aqui. Bom, todo cuidado é pouco, né? Porque esse filme era sobre uns vermes, um negócio de fisitismo, uns vermes, maldito. Rápido! Caramba! Tecadreio desse! Rápido! 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 Rápido!